A vida é extremo leste, tá ligado? Dependente da quebrada, o sonho é velho, a vida de verdade progressiva, sabe? Mas a vida é uma só, mano, sonhar não custa nada Mas vamos pra cima, que por mais que nossa fé não seja de jovem Tá lá em cima, sabe o que nós passamos Mas a gente não sente Eu tô a criticar os caros, hoje eu não ligo com o que falam Se a gente canta a vida é curto, eu vou viver como eu quero Eu vou viver como eu quero, eu vou a casa cada canto Família bem era meu sonho, hoje eu tô proporcionando Se a gente não me levar a sete, tô aqui de carros caros Já não ligo com o que falam, eu sou gigante Eu vou viver como eu quero, eu vou a casa cada canto Família bem era meu sonho, hoje eu tô proporcionando Se a gente não me levar a sete, eu acho que o pulso nem destaque Olha o brilho onde eu piso, eu me sinto iluminado É só disso que eu preciso, quem quer bem tá do meu lado Quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua Os poucos do mundo em sombrio, comunidade desde o berço Tenho tudo o que mereço, levantei de várias quedas Foco desde o começo, já tava escrito e eu não vi Fechei a cara e perdi, já é tudo no meu nome Jogo gravina e salí, não só criticar os caros Já não ligo com o que falam, se a gente canta a vida é curto Eu vou viver como eu quero, eu vou a casa cada canto Família bem era meu sonho, hoje eu tô proporcionando Se a gente não me levar a sete, eu não ostento pra quebrar da velha Eu ostento pra eles espelhar Pé no chão, eu vim de lá também, mostrando onde cheira, pode chegar Eu te quero não me tornar melhor que ninguém Mas não pede o vavelado, mano, é coisa cara Pra hoje eu pisaí, eu tiro de um mais de varão Já foi prego na Correia 6, não sabe de nada Foi do zero, pô, e ninguém somou A rock é fechou, o seu irmão gostou Explano, fudeu, favela, abraçou Deus abençoou, mano, aconteceu Sempre fui, mas eu, eles percebeu Sonhou na mochila, eu vi quem torceu Vida louca, se com o pé no pé que vinga, joelho no chão A quebrada vem ser os caros Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é corpo Eu vou viver como eu quero Uma casa cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Se a gente não me levar a sete Eu fudei caros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa cada canto Família bem era meu sonho Eu vou viver como eu quero She não ligo pro que falam A mí só está me levar a sete Se inscreva no canal Se inscreva no canal